E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e a gente, né, como eu falei pra vocês, esses dias eu vou tá meio fora, então deve ter um vídeo só por dia, tá bom? É brincadeira! Não me mata, não me mata, eu não faço nada, calma, calma, calma que eu volto e assim, se tudo é certo, que mês é esse? Que mês a gente tá? Ju... Não, agosto. Então provavelmente só vou ter coisa pra, 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 pra fazer daqui a um tempo. Então eu tô mais tranquilo porque esse último mês, as últimas cinco semanas, eu viajei todas as semanas, foi foda. Tô cansado, velho. Então, a partir da próxima eu vou ficar a semana inteira, vai ter live quase todo dia, porque tá foda, né? Toda vez que eu saio assim eu não posso fazer live, é muito ruim fazer vídeo, tem que adiantar um monte de coisa, é um inferno. E ainda eu vou ter que gravar vídeo do hotel pra, pra, ah, pra outro canal, né? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Foi um negócio que vocês me recomendaram, que é uma atividade interativa online, tá bom? É um, é um, é, eu não sei o que é, né? Eu não sei. A gente vai descobrir agora, ao vivo aqui com vocês, né, que é mitosa, é o nome da fera. Mitosa. Olha só que porcaria, mitosa é o nome do negócio aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, vou tomar um headset. Tá bom. Foco, por favor? Foco aqui? Aqui, ó, aqui, ó. Na cara do filho da puta aqui, ó. Aqui? Não vai dar não. Não quer. Foco. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Mitosa. Vocês me mandaram, vamos ver que merda é essa. É mitosa. Temos aqui um, uma semente, é isso? Olha, ó. Tem a semente, tem um passarinho e tem um vaso de plantas. Bom, eu acho que são escolhas. Eu vou escolher o vaso de planta. Caiu o vaso, plantei. Beleza. Aí, eu posso regar ou eu posso... O que que é isso aqui? Não sei. Vamos ver. Pingou. Eita, porra! Virou planta carnívora? Aí, planta carnívora pode botar uma... Eu posso botar uma mosca ou uma aranha. Aranha. Eita, porra! Aranha, me fudeu. Tá bom. Brócolis ou sorvete? Sorvete. Merda é essa, gente? O que é isso? Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Para tudo, para tudo. Calma aí. Até o Foco ficou desesperado e fugiu. Arruma essa câmera. Foco. Foco tá louco. Ó. Nós eramos uma semente. Eu plantei a semente num vaso. Aí, o vaso cresceu uma plantinha. Até aí. Aí, eu pinguei com o negócio e virou uma planta carnívora. Uma... Aquela... Flytrap, que chama. Que existe, normal. Aí, eu peguei a aranha. A aranha onou. Acabou com a minha planta carnívora. Encheu ela de teia. Aí, a opção aqui foi sorvete. Aí, caiu um monte de doce. Aí, a porra do troço, que era para ser a planta, virou a boca humana com a linguinha. Agora, pode ser o vampiro ou pode ser um dente. Eu vou botar o vampiro. Eu vou botar o vampiro. Bom. Bizarresistemos, costume não sabemos, né não? É, ué. Vamos, então, agora fazer outro caminho. Passarinho. Passarinho. Olha o passarinho aí, ó. Vai comer a semente? Comer a semente. Pode botar um ovão ou um ovinho. Ovinho. Tá bom, caiu o ovo. O ovo pode ser uma cenoura para cima... Hum, cenourão gostoso para cima ou a cenoura gostosa para baixo? Vamos botar para cima. Ah. Eu não... 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 Calma aí, gente. Calma aí. Um monte de cenoura subiu. E aí, o ovo criou a porra do mar. O ovo perfurador embaixo furou o chão e... E sumiu. Sumiu? Um elefante ou um pato? Um elefante. Grande, gostosa. Gente. Eu estou ficando confuso. É um elefante voador. E o cenourão. Assim, ó. Enorme. Esse cenourão grande. Gostoso. Hum. Delícia. Tá bom, vamos ver esse aqui. Eles estão brincando aqui. De um atacar o outro. Ah. Foi embora. Agora uma coroa ou três negócios. Sei lá, coroa. Vamos ver. Olha, era uma... Ai, gente. Senta que lá vem. Blá, blá, blá. Era uma cenoura cortada. Aí, eu apertei pra... Apertei na coroa. Aí, a coroa... Veio um vaso sanitário com rodas... E um peixe. Aí, o peixe pula. O peixe vira semente. Tá uma porra. Vamos lá. Vaso de planta. Beleza. Agora a gente vai outro caminho aqui. Aí, a gente bota o regador. Molhei. Aí, virou... Ah, virou uma rosa. Uma rosa. Aí, eu posso botar a bola de boliche ou uma caixa. Bola de boliche. Destruiu a porra da rosa. Rachou a bola de boliche. Aí, tem o símbolo da Globo, sem o bagulho do meio e o Smiley. Globo. Nesta terça, os dois vão acabar se metendo em confusões sem tamanho na sessão da tarde. Aí, pior que virou a televisão o verbo. Pipoca contra o remoto. Pipoca. Pipoca quente na manteiga. Isso foi sem graça? Sem graça. Vamos de novo. Vamos chamar a planta carnívora novamente. Vai. Vai. Agora, eu vou pegar a mosca. Desunido, escroto. Então, a planta carnívora se foge de qualquer maneira, coitada. Ela não tem chance. Ela vai morrer pra... Vai morrer pra quê? É que eu sofro de demência. Pra aranha ou pra mosca? Tá bom. Cocô. Isso aqui é cocô, né? Caiu merda. Com chantear. Que nojo. Mas que nojo. Caiu uma pilha de merda. Chantilinho e uma cereja. Não. Não. Tá bom. A gente tem uma cereja. Outra cereja. Não quer a cereja. Isso aqui é uma banana ou um pepino? Não sei. Ai, a mosca comeu chantilinho. Era o pepino. Era o pepino. Acertou. Fez a máscara facial. Tá bom. Pão ou merda de novo? Merda de novo. Hã? Tô dando massagem na mosca, gente? Que isso? Maconha. Vamos lá, passarinho. Como essa merda, passarinho? Ovinho, ovinho. Ah não, já fiz esse. Já fiz esse. Mas tá bom. Tem mais alternativas aqui. Ai, cenoura pra baixo. Um coelho pulando na bola com a cenoura. Que isso? Um ovo sai do outro ovo? Botar fogo nesse coelho. Qual foi o sentido disso, gente? Sem nexo. Vamos de novo passarinho. Ovão agora. Pra ele botar o ovo. Que vai largar o rabo dele. Quebrar o rabo. O passarinho vai explodir. Ó. Vai explodir. Vai explodir, é isso mesmo. Moleque, o sabiá. O sabiá botou um ovo de avestruz. A gente pode pegar o anjo ou o diabo. Diabo, né? Claro. Vai nascer o diabo daqui? Não. Uma berinjela. Uma berinjela com uma foice. Mas quem foi doente que fez isso aqui, gente? Tem isso? O que é isso? Buraco. Leite. Ai, só as tetas da vaca. Que coisa horrorosa, gente. Ai, só as tetas da vaca. As tetas da vaca pura. Só as tetas sem a vaca. As tetas sem a vaca. Vaca da teta. Teta sem vaca. Que nojo. Vamos botar a vaca completa, vai. Um disco voador. Já chegou o disco voador. Não. Que que... Não, não. Que que tá fazendo um disco voador na parada aqui? Me explica. Chupou a tetas da vaca. Pesadão. Tá foda. Vamos lá. Vamos de novo aqui o vaso, vai. Vaso, aí já foi as duas alternativas. Vamos botar... Regador de novo. Rosa. E a rosa tem o quê? Tem a caixa ou a bolha? Caixa. Vou tentar a caixa. Tá bom. Encaixotou. Vai mandar pra alguém? Vai mandar pra sua mãe? Vai mandar pro seu pai? Tem aqui um... Um... Um giz de cera. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Desenhou. Bonitinho, bonitinho. Tá ótimo. O porco. Ah, não. O porco não é o urso. Coração partido ou... O coração... Coração. Olha só que alegria. Arco-íris. Que lindo. Vai acontecer alguma coisa trágica aqui, eu tenho certeza. Ah, não. Olha só que alegria. Ah, não. Agora eu quero ver o coração partido do urso. Que ele deve ficar puto, maluco. Vamos ver. Tá. Caixa. Giz de cera. Urso. E agora o urso puto. Vamos ver. Eu tô bravo. Aí vem o helicóptero. Que isso? O urso tá maluco. Tá. Vamos lá, passarinho. Vamos passar e estourar o... Botar o ovo de avestrui de novo. Vai lá, meu filho. Vai. Comeu muito. Muito eiprotem isso aí. Muito eiprotem. Agora eu fiz o diabo, vamos fazer o anjo agora. Lâmpadas. Mas que porra é essa? O que é isso, gente? Eu apertei pra ser um anjo. Aí abre o ovo como se o passarinho que estivesse dentro do ovo não estivesse totalmente completo. Que coisa nojenta. Tá bom. Isso aqui, eu não sei. Isso aqui. Ah, eipzão. Gente. Acabaram com o passarinho. Calma aí, eu quero ir pro outro caminho desse aqui agora. Fiquei curioso. Bota o ovo de avestruz aí. Eu tô arrombando esse sabiá, coitado. Vamos ver esse aqui agora. O que é isso? Sem graça. Sem graça. Totalmente sem graça. Totalmente sem graça. Sem graça. Sem graça. Olha, tinha mais variações, mas pra mim já deu. Já deu isso aqui, tá bom? Então, se vocês gostaram, galera, não esqueçam de se inscrever. Vídeo novo todo dia. Tamo aí. Até mais pra vocês. É hora de dar tchau.